Modéstia é parte de refresco, eu entendo. Talvez já experimentei tantos. Mas o que passou, passou. Agora chegou o Nutrinho. O novo refresco nutrimental. Nutrinho é pra canudinho nenhum botar defeito. São cinco sabores do canudo. E com o pacotinho você faz um litrão. Experimenta só que gostoso. Nutrinho, o refresco aprovado pelo canudinho. Ah, na compra de dois Nutrinhos eu vou de presentinho. Tchau, tchau.